Olá, amigos da TV Com Running, os atletas, o pessoal que nos acompanha através das nossas redes sociais. Nós estamos hoje fazendo uma visita aqui em Paraguaçu Paulista, na OAB Subseção Paraguaçu. Estou aqui com o presidente da OAB local aqui, o doutor Douglas Gnabes, e tem uma notícia muito bacana para você, você que é apaixonado pelas corridas pedestres. Doutor, em primeira mão, olha essa notícia maravilhosa aí para os atletas. Grande prazer em recebê-lo, fernando toda a equipe da TV Running. Nós estamos aqui com o projeto da corrida contra a violência doméstica aqui em Paraguaçu Paulista. Será uma corrida que nós estamos fechando hoje com o apoio institucional do Tribunal de Justiça de São Paulo. E essa corrida marcará, obviamente, uma atenção especial contra a violência doméstica para todos aqueles atletas que possam nos dar a honra aí de recebê-los, para a gente poder crescer esse movimento. Muito bacana, já definimos o trajeto, serão seis caentes pelas principais avenidas de Paraguaçu Paulista. Uma pregação expressiva, a gente não vai divulgar ainda, para as maiores equipes. Uma linda festa, depois a gente vai estender isso para um showzinho, o pessoal continuar na cidade para a gente confraternizar, até porque já está na reta final de ano, se a gente fechar com o chá de Orlando. Exatamente, venha conferir aí, tem grandes surpresas. A diretoria da OAB de Paraguaçu Paulista também está engajada nesse compromisso. Vai ser bastante legal, não é, Fernando? Parabéns. TV Corone, respeito total ao atleta, aguarde a primeira corrida pedestre OAB contra a violência doméstica, dia 9 de dezembro. Deixe marcado aí na sua agenda. TV Corone, turismo regional através das corridas pedestres. Vem com a gente. TV Corone, turismo regional através das corridas pedestres.